Na Record falei, ó, esse negócio que vocês botaram aí do Pyong, com medo da pessoa, isso aí é bait de vocês, eu tenho certeza que ele não pegou. Mas você tá só deitado, de lado do cobertor. Com uma mina? É, uma mina X. Por que eu ia estar com uma mina na minha casa? Aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte possível. Versão brasileira é Cleitinho dos Cates. Pô, falando nisso aí, o Pyong, hein? Mas ele não traiu. É, você tá ligado? Tá ligado? Não traiu. Eu trouxe um meme aqui. Eu sabia que o Pyong não tinha traído, meu. Eu sabia. Falei pro amigo meu... Ele é bonzinho. Falei pro amigo meu que trabalha na... Na Record? Na Record. Falei, ó, esse negócio que vocês botaram aí do Pyong, com medo da pessoa, isso aí é bait de vocês, eu tenho certeza que ele não pegou. E é verdade. Agora, o que ele tava fazendo debaixo do colchão com a mina? Eu não sei. Como é que ele chegou até ali? Mas quem tá deitado debaixo do embredão tava? Tava. Mas a mina foi pro lado dele, ele... Só porque eu sou casado, que isso? Tirar a mão no meu pau. Mas ele tava lá. Agora, o que que fez ele se separar? Eu não sei, então, se o cara não traiu. Aí eu falei isso na internet e as pessoas começaram a falar... Ah, brother, mas ele tava lá, deu entrada pra mina. Então, assim, o que que é traição também? Falei, pô, traição é quando o cara come a pessoa, né? Pra mim é isso. Mais do que isso é subjetivo. Mas por exemplo... Por exemplo. É subjetivo. A Virginia chegou na tua casa e você está deitado debaixo do embredom com a mulher e ela está com a... Não sei, eu não tô falando que é o caso da Record lá, que aconteceu. Com a mão no geral. Ela tá com a mão no... Qual que era? Não, mas tá com a mão. Tá com a mão não é nada, não deu nada. Não, tá com a mão é tá com a mão, já tá feio, né? Ah, tá. Aí tem seu limite também, eu não posso dizer isso. Mas se você tá só deitado, de lado do cobertor... Com uma mina? É, uma mina X. Por que que eu ia estar com uma mina na minha casa? Você tá comparando eu... Deitado! Você tá comparando eu e o reality show? Os caras tem que dormir um do lado do outro, velho. Ah, tá, é verdade. Eu acho que é isso, acho que foi uma obrigação. Não sei, não sei. O pior que foi lá no Mais Que Oito Minutos foi legal pra caralho. Então eu vou defender ele. Porque a mina dele não foi lá no Mais Que Oito Minutos. Também não convidei. Isso aí dificulta. Mas eu achei muito nada a ver o peão e eu fazer isso num reality show. Ia ser muita doideira. Eu só achei louco que ele saiu de um e entrou em outro. Pra quê? Porque ele não aguenta... Não vou falar isso. Ah, que ele tem 14 advogados, ele avisou no Twitter, não posso falar. Vou defender ele, porque os caras criaram uma ficção gigante em cima do moleque. O moleque não traiu. Traiu ou não traiu? O Cezinho ali não sabe a menor ideia que eu tô falando. Cezinho não sabe porra nenhuma. Tem que perguntar pro João Kleber. João Kleber sabe quem traiu ou não traiu? Não traiu não. Eu vi lá, ele dizia... Mas aí a Record devia pagar mais pra ele. Porque esse reality show, a galera só abriu o olho por causa disso. Mas a... A ilha. Quem quer ver os caras numa ilha? Mas a Record não falou que ele tinha traído. Só botou um pedaço da imagem. Não, botou traição, piong e a mina na cama. É, normalmente aí fica chato mesmo. Traição, mentiras, chifres e piong lá. É. Hipnotizando a mina. Não, mas eu tava hoje lá com o Lucas Selfie. Tava ao vivo com ele no programa dele. E ele falou assim... Não, você viu um piong lá. Ele falou... É, então ele tava lá junto. Ele falou... É... Ele mandou um... E o Lucas Selfie já foi nos 40 reality show, né? Mas lógico. Eu acho que tem esses caras que é pra reality... A emissora pensa... Mano, reality show. Aí vai, chama piong, Lucas Selfie. É... Tem uma galera já que tem essa... O Domini. Dinei. Dinei. É, chama o Dinei, cara. Chama... Não te chamaram? Nunca te chamaram, eu duvido. Fazenda chamou vários anos seguidos. Por que que você não vai? Tem até hoje aqui, ó. Tem até... Eu guardei isso aqui. Eu... Não vai porque... Não vai. Pera aí. Eu mandei uma... Eu mandei um e-mail pra eles. Ah, mentira. E ficou... Rafinha Bastos Fazenda. Aqui, ó. Rafinha Bastos publica e-mail que recusa convite da Fazenda. Tá aqui, ó. Tá o print do e-mail. Tá aqui, ó. Eles me mandam perguntando... Ah... Sou produtora do Realty da Fazenda. Você conhece o programa? Estamos querendo sondar. E aí um puta papo. E eu respondo. Obrigado pelo convite. Mas eu não faria isso nem para salvar um membro da minha família de uma doença grave. Abraço, Rafinha. Respondi. Aí saiu uma tela. Imagina a produção. Mano, o Rafinha respondeu. É na hora que abre. Caralho, que cuzão do cara. Nem precisava ser tão cuzão assim. Mas pra eles foi ótimo. Porque saiu matéria pra caralho da Fazenda. Saiu em tudo que é lugar. Eu postei a minha resposta. Eu não ia. Big Brother. Mas tem um preço. O Mítico fala que tudo tem um preço. Tem. Big Brother. De nenhum jeito nenhum. 10 milhões de reais pra você ir. Não, não... Fazenda? Nem 10 milhões de reais. Fazenda. Nem 10 milhões de reais. 20. Nem 20. 50. Mas nem 50. É verdade. Você não gasta nem... Não tem porquê. Já tô com dinheirinha aí. Mítico, 10 milhões pra você ir pra Fazenda. O quê? Pra Fazenda, um milhão, eu ia tranquilo. Por menos você ia? Não. Você não ia pra Fazenda por meio milhão? Se o cara ligasse agora pra você ir, se encaixasse, você ia? Não ia, velho. Não. Porque eu ia atrapalhar o meu serviço. Mas por meio milhão? Não. Um milhão eu ia. Porque não vai rolar, mas... Não, é... Talvez. Eu acho que se o PodFord começasse a... A cair... Tá ligado? Eu ia te abandonar, velho. Começou a cair, isso já era. Eu sou substituível. Já senti isso, tá? Caiu, começou a cair, já era. Tchau. 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 Tchau.